Este meu coração é teu, meu Jesus, toma então meu coração para enchê-lo com teu amor e depois ordena-me o que quiseres. O nosso coração só se sente completo, realizado, quando está unido ao coração de Deus. Por mais que se goste e se tenha carinho por coisas e pessoas, nada jamais poderá nos completar como Deus o faz. Amém.